Se você entrar em qualquer estacionamento, seja ele shopping, supermercado, via pública, enfim, o que for para você entrar, ok? Você só vai poder entrar de uma vez se você estiver do lado oposto da vaga que você precisa, ok? Então, do jeito que nós estamos situados, você só vai poder entrar em qualquer vaga do seu lado esquerdo. Se for vaga para o lado direito, você tem que posicionar o carro do outro lado. Ok? Então, eu quero que você entre agora nessa vaga onde tem esse redondo aí. Isso. Tem essa vaga redonda, né? Olha lá. Pode ir. Que é a mesma coisa que você estivesse entrando dentro dessa... Pode ir, pode ir, pode ir, pode seguir. Eu só estou se lendo aqui. Como se fosse entrar na garagem da tua casa lá. Arrumar um pouquinho. Desenrolar o mão. Desenrolar. Você parou aqui alinhada. Você nota que lá na frente você vai ter o alinhamento. Até a outra vaga você vai ver que está dentro... Como se fosse dentro da faixa. Tá? E agora nós vamos fazer a manobra para você trocar de faixa de ré, tá? Que você agora vai colocar nessa vaga de cá. Presta atenção. Então, você vai colocar a mancha de ré. Você vai enrolar todinha. Vai ficar. Que é o lado que a faixa está. Pode enrolar. Ó, você vai notando. Venha. Venha. Aqui, ó. Parou. É só mais um gole. Pare. Está vendo a árvore? Uhum. Aquela árvore lá, ela está na perpendicular, não é isso? Está cortando o... Aqui, assim, ó. Você está aqui. Você está vendo a árvore aqui, não é isso? Então, sempre que ela estiver nessa posição, no meio do carro, aí você vai continuar, afastando de ré, né? E virando todinha em direção. Vire todinha. Bem rápido. Bem rápido. Olha aí, como ela vai parar certinho. Vinha mais um golinho ligado. Olha aí. Agora você entra. Vai entrar. Ok.